Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Estes dias está a haver uma conferência lá em Biarritz, na França, que se chama Surfing Bitcoin. Segundo a organização, é a maior conferência da Europa só sobre Bitcoin. Eu pedi ao Rafael, da Block Invest, e ao pessoal da TED Crypto, que estão lá, para nos trazerem algumas informações sobre o que vai acontecer durante o evento. Então, aqui, vamos assistir a várias informações nos próximos dias sobre as conferências que estão lá a acontecer. O evento começou ontem, quinta-feira. Foi o primeiro dia, o dia mais de networking, e então não há muita informação para vos trazer. No entanto, eles enviaram já alguma informação, que eu vou vos deixar de seguida, e sim, nos próximos dias, então, mais informação sobre as conferências. Olá, Kátia. Olá, Humberto. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo vosso convite. Mais uma vez, este ano, a Block Invest, juntamente com a TED Crypto, estamos presentes no Surfing Bitcoin, um evento que se desenrola em Biarritz, onde se fala, meriteiramente, de Bitcoin. Estou na sua terceira edição. Este ano, pela primeira vez, vão ter intervenientes estrangeiros, que não são franceses. Entre eles, vão também ter um speaker brasileiro, com quem já tivemos a oportunidade de falar, e que mostrou uma abertura bastante grande, foram bastante simpáticos connosco. Hoje foi um dia calmo, um dia onde se serviu para perceber o ambiente, para conhecer pessoas, sobretudo. Começou só de tarde, com a exibição de um filme francês, que se chama O Mistério do Satoshi. E, de seguida, teve a intervenção do Paul Gautier, da Ledger, o CEO da Ledger, em que fizeram alguns anúncios, entre eles a integração de Tor nas transações da Ledger, para dar mais privacidade às transações dos seus utilizadores, e também a integração da plataforma StackingSat na LedgerLive. Uma plataforma que poderá ser usada, por enquanto, apenas na Europa. De seguida, foi feita uma networking night, muito interessante, à volta de uns patiscos, onde foi possível cruzar bastantes speakers, falar com speakers, falar com pessoas que estavam no público, pessoas que têm outros projetos, houve uma interação muito interessante, é uma ótima ideia, e serve para ajudar a desenvolver, a criar a rede e conhecer pessoas. Portanto, foi um dia bastante interessante. Amanhã começa a conferência verdadeiramente dita, conferência a sério, com speakers todo o dia, distribuídos por quatro salas, e esperamos um dia, estamos entusiasmados, esperamos um dia de muita aprendizagem e de muito conhecimento. Voltamos a falar amanhã, então, para mais um resumo do dia. Espero que tenham gostado da informação que eles enviaram, desde já quero agradecer ao pessoal da Block Invest e da TED Cript por esta informação. Vou-vos deixar os canais deles e as redes sociais aqui embaixo na descrição, e não percam nos próximos dias, então, mais atualizações sobre o Surfing Bitcoin. Vou-vos deixar agora, de seguida, um vídeo sobre a Surfing Bitcoin do ano passado. Para além disso, quero-vos pedir que se inscrevam aqui no canal, deixem o vosso gosto, ativem o sininho, e encontramos, então, nos próximos dias, com mais novidades. Isso é um puro succê, enorme de monde, eu acho que todo mundo é muito feliz. Ele vem de passar dois dias merveilleux a falar de Bitcoin, das tecnologias, das coisas mais avançadas ao nível do Bitcoin. Um, dois, três, quatro, três, dois, um. Because no one can do it like we do it like we do it like we do it like we do it like... Dois jours, ou il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes qui à la fois étaient connaisseuses du Bitcoin, mais aussi pas mal de débutants. C'est l'occasion de rencontrer tous ceux qu'on a l'habitude de voir sur YouTube ou à la télé. Très, très, très enthousiasmant de rencontrer autant de Bitcoiner. ... Estes 2 dias foram, para mim, um momento muito incrível, já em termos pessoal e para a equipe, porque nós temos um trabalho extraordinário, não se rende conta, mas em fato, são mais seis meses de trabalho, então só ter uma satisfação pessoalmente e coletiva com a equipe, é a primeira coisa que eu retiço. 1, 2, 3, 4... Cas, cas, cas... A gente conseguiu fazer mais mais de 700 pessoas saibem a Biarritz, esse tipo de evento é geralmente centralizado para Paris, ...almão de descentralizar o meio ambiente para a província, é isso também é nossa fiação. Tchau. Tchau.